O homem morreu na zona rural de Governador de Serrosado, vítima de um acidente de trânsito. A nossa equipe esteve no local. Aqui é uma comunidade rural, no município de Governador de Serrosado, cidade distante, 35 quilômetros de Mossoró, que é o sítio bonito. Um idoso de 71 anos de idade morreu nesta manhã, vítima de um acidente de trânsito aqui nesta localidade. Aqui é um rio, conhecido como uma passagem molhada. E segundo informações de familiares que estão aqui no local, o seu José Francisco de Moraes, mais conhecido como Zé Diana, Ele voltava da cidade, tinha ido à rua fazer compras e voltava sozinho em uma motoneta Johnny de cor vermelha. Quando ele tentou passar pela passagem molhada, teria perdido o controle da motocicleta, caiu e bateu com a cabeça nas pedras. A polícia civil, doutor Rafael Arraes, que é o delegado da polícia civil aqui de Governador, já está aqui no local. A equipe pericial também, os agentes aqui da polícia civil também estão aqui no local. O ITEP acabou de chegar aqui também para fazer os procedimentos de praxe aqui. Inclusive, os familiares aí retiraram o corpo do local. Como o telespectador dá para ver aí que o corpo foi retirado. A motocicleta também não se encontra mais aqui. Aí vai até dificultar um pouco o trabalho da perícia, porque houve uma violação aqui no local desse acidente. Os familiares sem conhecimento e vendo a situação do pai, retiraram aí o corpo do local. Esse acidente aconteceu por volta das 10h30 da manhã de hoje. Nós estamos agora no início da tarde. É que a equipe pericial, a equipe do Instituto Tecnico Científico de Perícia ITEP de Mossoró, acabou de chegar aqui no local. O sargento Dayan, que está aqui no local, foi acionado aqui para essa ocorrência de acidente. Vai conversar agora com a reportagem do Ronda Policial. Sargento, como é que a PM foi acionada aqui para esse local? Foi informação via telefone, ligado para o telefone da guarnição. E viemos aqui ao local e constatamos o óbito do cidadão. No caso, confirmado mesmo o acidente? É, aparentemente pareceu um carácter de acidente, mas aí só o ITEP mesmo é que... E o pessoal da civil é que pode dizer que realmente foi a causa da morte dele. Aqui no local do acidente, o trabalho da equipe pericial já foi concluído. O corpo do senhor José Francisco de Moraes já foi recolhido. Agora vai ser encaminhado ao ITEP de Mossoró para a necrópsia. O delegado aqui de governador, doutor Rafael Arraes, acompanhou todo o trabalho aqui da equipe pericial. Delegado, alguma... a equipe deixou alguma dúvida aí? Ou não dá para dizer ainda se realmente foi um acidente? É, todos os detalhes e os indícios levam a crer que foi um acidente, né? Ele se equilibrou na ponte, possivelmente bateu a cabeça em uma pedra e faleceu.